Olá, Umbanda! Olá, irmão! Olá, Pai Renato! A gente tá aqui gravando um Devaneios especial pra desejar feliz aniversário pro Pai Renato. Feliz aniversário! Parabéns! Feliz aniversário, Renato! Parabéns, Renato! Parabéns! Depois de tanto tempo, quem é que imaginava, né? Chefe de terreiro, responsável, advogado, pai, família... Pois é! Ninguém nem imaginava que ele ficava tacando super bonder na maçaneta dos carros. Imagina! Quase nada! Mas tudo bem. Aí, prendendo o médium, né? É, trancando o professor dentro da salinha. Mas tudo bem. Sério? É, sério! E prender o professor? Prender o professor! Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo leva jeito! E toma jeito! Né, Pai Renato? Parabéns! Muitas felicidades! Muita saúde! Muita paz! Tudo de bom pra você! Pra família! E tudo que eu quero do fundo do meu coração... É que o João seja uma criança tão boazinha e tão calma que nem você foi! Ou... Que nem a Su! Que a Su também, velho! Vivia com as pernas machucadas, pelo que ela falou, né? Então... Mas eu tô vendo! Bom aniversário! Saúde! Felicidade! E vambora! Beijo! Tchau, tchau! É assim, pra mim tá muito complicado fazer esse vídeo. Eu já treinei, já chamei o Almeida, mas ele daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E aí eu resolvi fazer, porque eu tenho que fazer a minha guia e vou me atrasar muito e vou atrapalhar os outros. Então, é só pra te dizer que eu desejo que você seja muito feliz, que você alcance tudo o que você deseja na vida, que você siga esse seu caminho maravilhoso que você escolheu, seguindo os passos de alguém tão amado. Quero que você seja muito feliz, quero pra você realmente tudo o que eu quero pra minha filha e pras minhas netas. Um beijo! Participa da celebração. Foi a casa do governo, do império, nós estivemos ali dentro. Boa noite, Rê, tudo bem? Nós estamos aqui pra te desejar toda a felicidade do mundo nesse grande dia, que você tenha muita paz, saúde e sucesso. Você sabe que você é nosso irmãozão, né? Que mora no nosso coração e faz parte da nossa família. E estou muito feliz em poder fazer parte dessa nova família aí, uma segunda família, do templo de Umbanda, Oxócio e Manjás, Caboclo Sete Cruzilhado. Um grande beijo pra você! Abraço! E também, né, pra gravar uma mensagem pra você, falar uma palavrinha sobre o Renato, sobre o pai Renato, né? Sobre essa pessoa que a gente ama, né? Mas enfim, eu tive dificuldade de decidir o que falar, né? Então, eu optei por falar o quanto você inspira as pessoas, o quanto você traz coisas necessárias pra vida das pessoas, às vezes num momento certo, né? Incrível isso! E eu acredito que você nem tem ideia do quanto isso vai pra longe, né? Então, é... não tô falando só em distância, eu tô falando em fazer a diferença na vida das pessoas. Eu te admiro muito, tenho uma admiração muito grande por você, né? Um carinho muito grande. E eu tô aqui nesse momento, né? Eu te desejo tudo de melhor nos teus caminhos, né? Muita luz, muita paz, muita proteção, né? Que toda a espiritualidade que te assiste, te abençoe cada vez mais, te proteja, te ilumine. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau! Essa energia maravilhosa, reunindo com a natureza pra você, lhe desejando muitas felicidades. Que mãe, que é manjada, traga muito axé nesse seu caminho e em sua família. Salve! Parabéns! Maria, que de uma telespectadora eu ia estar hoje sendo sua filha da sua casa, junto com todos esses filhos maravilhosos que você tem. Então, o que eu tenho pra te desejar é muitos anos de vida pra gente continuar nessa caminhada juntos. Que você tenha muito sucesso em tudo que você faça e que Oxalá abençoe muito você, a sua família e a todos nós. Um beijo! Então, meu irmão, desejo tudo de bom pra você, meu irmão. Você é um cara que tivemos poucos contatos, mas os poucos que tivemos, deu pra perceber a sua índole, a sua energia e a sua vontade de fazer o bem através da nossa religião. Um grande dia pra você, feliz aniversário, que Papai Oxóssi, nosso pai, continue a iluminar o seu caminho, tanto na sua vida profissional, familiar e na sua vida espiritual. Um grande abraço, meu irmão. Axé! Ombanda, hoje nós estamos aqui pra desejar pra você um feliz aniversário. Aí a minha galera do Me Fundamenta, que é também da família Devaneios, quer mandar um grande feliz aniversário pra você. E aí, galera? Feliz aniversário, Renato! Feliz aniversário, eu estou gravando esse vídeo pra te desejar muita luz, muita sabedoria, muita força nesse novo caminho que você escolheu de chefiar uma casa. Casa que leva o nome dos teus orixás e casa que leva o nome do teu caboclo, Caboclo Sete Cruzilhadas. Eu, falando com você agora, eu estou lembrando de quando eu te conheci. Primeira vez que eu fui na casa da tia Cima, minha tia, querida, sua avó, fui passar umas férias. Eu tinha 12 anos e você, se eu não me engano, tinha 2, 3 anos de idade. E ali eu conheci você e toda a família que eu, desde pequeno, não tinha tido convívio. Teu pai, tua mãe, a Isilda e todos os nossos familiares, os tia-aliança. Todo final de semana eu ia lá na tia, até porque a sessão era de sábado, as sessões eram de sábado e eu ia pra lá de ônibus e nós nos encontrávamos e passávamos o final de semana juntos. E eu tive que crescer. Você cresceu, você foi pai, sempre foi um filho que deu muito orgulho aos seus pais. Você sempre foi um neto que, muito carinhoso com sua avó. Então, você sempre foi um menino bom, um menino de ouro. E o menino cresceu mais ainda, se formou advogado. E hoje, abriu uma casa de Umbanda, um terreiro de Umbanda, um templo. E teve a coragem, porque precisa ter coragem pra fazer isso, Renato. Não é pra qualquer um. Muitas vezes eu, eu até brinco, eu falo, não aconselho ninguém a fazer isso que você fez hoje. Mas você fez. Você teve a coragem de fazer. E eu desejo, no fundo do meu coração, você sabe que é o Prima que te ama. Eu desejo, no fundo do meu coração, que você seja muito feliz. Os sabores virão. As ingratidões, com certeza, baterão a porta. Mas, só o agradecimento que as entidades, eu não digo nem as pessoas, as entidades tem por nós. E só pelo fato de você conviver e ter a responsabilidade de chefiar uma casa e cuidar das pessoas. Cuidar da parte, não só da parte material, mas da parte espiritual das pessoas. É uma dádiva de Deus. Meu Primo, que você seja muito feliz. E parabéns, e novamente, felicidade e luz no seu caminho. Beijo, meu Primo. E hoje, olha só, eu tô muito feliz em poder estar aí com você agora, nesse momento, juntamente a essa família maravilhosa que Deus colocou em sua vida, que vem te ajudando nessa missão e você também ajudando essas pessoas na missão dela. Essa família que Deus, por algum motivo, algum propósito, fez questão de recolocá-las em seu caminho. Essa família que Deus escolheu para que você tenha todo o amparo que você precisa para essa sua caminhada. Então, rei, eu te desejo tudo o que tem de melhor nesse mundo. Saiba que eu te admiro demais. Você, pra mim, é o meu porto seguro, é o meu sustento aqui na Terra. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por ser quem você é. E eu me sinto privilegiada de poder estar com você nessa caminhada, né? De poder ter sido escolhida para te ajudar nessa sua missão. Você é uma pessoa de luz, rei, você é uma pessoa de muita luz. Onde quer que você passe, você espalha essa luz. Então, muito obrigada por tudo que você fez e faz por mim e por todos. Minha admiração por você é infinita. Feliz aniversário, te amo. Feliz aniversário do papai. Aniversário do papai. Fala assim, papai, feliz aniversário. Feliz aniversário, papai. Fala, eu te amo. Sim. Fala, eu te amo. Mamãe já vai mostrar, mas fala assim, ó. Eu te amo, papai. Fala, eu te amo. Te amo. É, um beijo. Te amo. Manda um beijo. Mua.